De volta com o nosso Você Bonita, já em ritmo de festa, porque amanhã tem festa, já estávamos papos deliciosos aqui. E eu te convido, vocês pediram para que a gente falasse de pele negra, com uma pauta completa. E hoje, então, aproveitem, façam muitas perguntas no arroba você bonita tv, porque ela está com a gente mais uma vez, a dermatologista, a doutora Natalia Dadi. Bem-vinda. Ai, obrigada. Olha que linda. Gente, é o cabelo mais bonito que eu já vi. Ai, imagina, obrigada. Então, assim, que é seu, é tudo dela, é natural, olha o comprimento todo lindo, com brilho, você não tem noção, não tem pra ninguém. Obrigada. Então, assim, quando você quer entender de cabelo, converse com essa, tem um arroba, ela sabe muito. Mas, já já eu vou apresentar pra vocês que a gente tem também a enfermeira, que é a Daniele Vieira Cassiano, junto com a nossa modelo, que é a Nathalie, aqui ao lado, bem-vindas, meninas. Obrigada. Porque, já já, a gente vai mostrar uma novidade. Eu falei há pouco, mas pra quem chegou agora, é uma nova máquina, que pra pele negra vai ser muito legal. Vamos começar, então, doutora, minha querida amiga, ela que arrasa, vou colocar já tudo aqui. Falar de pele negra não é simples assim. Não é simples. A gente tem que entender o todo, né, o que tá nesse universo da pele negra, né? Sim, é uma pele mais complexa, uma pele maravilhosa, mas mais complexa e que tem que ter mais cuidados. Então, a pele negra é uma pele que tem mais melanina, que tem o seu lado bom e o lado ruim. O lado bom da melanina é que protege mais a pele, então é uma pele que envelhece menos, tem menos flacidez. Tá. Mas, esse excesso de melanina também traz riscos maiores pra manchar a pele. Então, por isso que os tratamentos não podem ser qualquer laser, qualquer aparelho, tem que ser tudo com mais cuidado. E aí, quando a gente fala dessas manchas na pele negra, elas podem vir da mesma forma do que qualquer outra pele. Então, por exemplo, um desequilíbrio hormonal vai manchar mais essa pele negra? Sim, ela vai manchar mais e o que mais mancha são os processos inflamatórios. Então, tudo que agride a pele pode se transformar numa mancha. Então, uma simples espinha pode ser uma mancha que fica permanente. Então, a pele negra também pode ter mais melasma, uma inflamação, foliculite, o pelo da pele negra, ele encrava mais e gera uma inflamação. Então, essa inflamação gera muita mancha na pele negra. Então, qualquer machucado, um simples machucado pode se transformar numa mancha por causa desse excesso de produção de melanina. Então, até um joelho que, sei lá, raspou, esfolou, numa infância, a chance de manchar é maior pelo impacto, enfim. É, por essa inflamação que vai gerar na pele negra e aí a pele negra vai produzir mais melanina e aí com isso vai ficar uma mancha. Tá aí, vamos ver então um pouquinho dessas características? As meninas colocaram aqui, olha só que legal, a gente vai colocar na tela pra vocês. E olha que notícia maravilhosa, né? As características são incríveis, né, gente? Presta atenção. Possui fator de proteção natural, pode contar, né? É, então, a pele negra. Por essa melanina já tem um fator de proteção natural que se estima que seja como se fosse um filtro solar, um FPS de 13.4. Uau! Então, que isso é uma vantagem pra pele negra. Outra coisa, tem mais colágeno do que outras peles, que tem o lado bom de ter menos flacidez, é uma pele mais firme, mais dura, que envelhece menos. Mas esse excesso de colágeno, em caso de cicatrização, tem mais tendência de formar queloides. Então, porque o queloide é a produção em excesso de colágeno, então essa é a desvantagem. Então, isso de ter menos flacidez, isso do excesso das manchas, que é o que a gente tá falando, e o queloide. Agora, queloides no final, assim, serve pra todo mundo, a gente só descobre quando ela aparece. Não tem como antes de uma cirurgia, por exemplo, pra colocação aí de uma prótese de silicone, enfim, alguma cirurgia estética. Claro que a gente sabe que tem as cirurgias pós-acidente e tal, inesperadas. Mas, às vezes, até uma cirurgia programada, a gente não sabe se vai dar queloide. Não tem como saber como a pele vai reagir, como vai ser essa cicatrização da pele. É só a partir do momento que você tem um corte ali, pra saber como a sua pele vai reagir. Mas, então, a pele negra tem mais chances. Tem mais chances. E a pele negra, às vezes, não é só com corte cirúrgico, às vezes, essas inflamações, que eu tô falando, tem pele negra que, às vezes, tem espinhas que se transformam em queloide. Ah, puxa vida! Então, a chance de queloide é muito grande na pele negra. Agora, a gente tava falando desse fator de proteção natural, olha que interessante. Então, a pele negra, as pessoas têm menos chance de ter câncer de pele. Tem menos chance de câncer de pele, mas não estão isentas de ter. Isso é uma coisa muito importante pra falar, que muita gente com pele negra acha que não precisa se proteger do sol. Mas, também existe o câncer de pele na pele negra. Mas, a chance é menor. É menor. Mas, também tem que usar filtro solar. Todos os dias. Todos os dias. Aí, vamos pro próximo, então, pra gente seguir com as informações na tela. A gente, não, a gente tinha passado aqui algumas características do cabelo afro. E eu achei o máximo, daqui a pouquinho eu vou conversar com a Ná, que tá ali já deitadinha pra gente mostrar a máquina, o laser. Mas, falar de cabelo afro, vamos colocar aí algumas características? Porque o cabelo dela tá tão lindo, você viu? É lindo, gente, lindo. Ela é toda linda. Conta pra gente. Então, o cabelo afro, muita gente não sabe, mas ele é um cabelo mais frágil. Ele é um cabelo que tem que tomar mais cuidado. Ele tem uma tendência maior à quebra, ele é mais suscetível à quebra. As pontas são mais secas. O que acontece? Esse formato espiralado do cabelo afro é mais difícil do óleo que é produzido no couro cabeludo chegar até as pontas. Não é como um cabelo liso que ele desce com uma maior facilidade. Então, por isso que as pontas tendem a ser mais secas, por isso que o cabelo afro precisa de uma hidratação maior. E aí, a principal queda de cabelo no cabelo afro é a alopecia de tração, que acontece por causa dos penteados, que se faz as trancinhas, de puxar muito forte o cabelo. Então, isso faz uma tração muito grande e isso pode levar a uma queda de cabelo que muitas vezes pode ser permanente. Nesse caso, o cabelo afro, as meninas podem ter mais chance de queda do que um cabelo que não, assim, ou é igual nessa questão? É igual, depende do tipo de queda. Mas uma queda normal é igual, mas ele tem mais chance de ter essa alopecia de tração, que é um tipo específico de queda, que é por tracionar demais, por prender muito forte o cabelo, pelos penteados que costumam fazer. Então, muitas vezes começam a fazer desde criança. Então, essa tração ao longo da vida gera uma inflamação no folículo do cabelo, que muitas vezes pode virar uma cicatriz anos depois e não nasce mais cabelo naquela localização. Ai, menina, é verdade. É, então tem que tomar cuidado com os penteados e tomar cuidado desde criança, que é um costume de prender nas menininhas, já fazer um rabo muito forte, puxado muito forte. Tem que tomar muito cuidado. Puxa, tem que tomar cuidado, então, com as crianças. Eu vou bater um papo com a Nathalie, já volto, que hoje tem Nathalie, Nathalie, adoro essas coincidências. Ela já tá aqui prontinha com o óculo, com os óculos, mas eu vou perguntar, antes da gente colocar, posso tirar? Tá bonita, hein? Olha lá! Chiquete total! Vamos lá! Eu vou pedir pra você só, você consegue jogar ele pra trás? Aqui, aí já dá, olha lá. O cabelo dela, gente, ele ainda tem essa parte que é descolorida. Ele tá todo... Pode sentar? Você pode sentar, então? A diretora pediu pra você sentar, que ela já tava prontinha pra fazer a depilação. Mas vamos aproveitar, porque ela é muito linda demais. Você cuida do cabelo? Sim. O que você faz? No dia a dia, eu costumo passar um gel pra cachos e hidrato com óleo de coco, óleo de cenoura, que ajuda bastante. Que legal! Todo dia? Sim. E você tem aí os dias que você pode fazer a limpeza e lavar o cabelo todo, né? Isso. Não pode ser todo dia? Não, uma vez por semana, aí eu faço a hidratação e lavo. E essa parte aqui, ó? Olha que interessante isso aqui. Você tem alguma coisa, algum cabelo também que não é seu ou é tudo seu? Sim, tem aplique também. Tem aplique também? Ah, e aí você tem o colorido do aplique. Sim. Olha que dica legal, meninas. Vocês podem colocar, então, o aplique com já descolorido, com outro tom. Fica o máximo, não dá nem pra sacar. Olha que legal. E você usa todo dia ou só de vez em quando? Sim, todo dia. Todo dia. Ele já é fixo, é aquele aplique que já fica fixo. Mas poderia ser aquele também de... Tic-tac. De tic-tac, né? Gostei da dica. Já voltamos, então, pra depilação. Parabéns, viu? Obrigada. Muito linda demais. Volto já pra gente comentar dessa máquina. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público na Arroba Você Bonita TV. A gente vai começar a falar, então, da depilação a laser. Puxa, que bacana, né? Que antes era algo, assim, enfim, que vocês comentavam que não poderia ser feito, de qualquer forma, o laser na pele negra por esse perigo da mancha, certo? Sim, certo. O que mudou, então? Então, hoje as tecnologias mudaram muito. Então, hoje é muito mais seguro. Então, nesse aparelho de depilação, a energia é distribuída de uma forma diferente. Então, a segurança é muito maior e não tem risco de manchar. Olha. Ou de inflamar, de queimar. Então, como o alvo do laser é a melanina, não é qualquer aparelho que pode ser feito, porque ele vai na melanina do pelo. Só que como a pele negra tem muita melanina na pele, esse era o grande risco de antigamente. Ah, ele consegue, então, separar. Ele consegue separar essa melanina e agir só no pelo, sem agredir a pele, sem danificar, sem manchar. Que legal. Então, quem está demonstrando pra gente é a Daniele Vieira Cassiano, que é enfermeira. Está demonstrando na Nathalie, né? Que eu já conversei com ela um pouquinho. E, assim, agora falando até da depilação a laser, que pode ser aplicada em outras peles, né? Sim. Na pele clara e tal. Esse vai ser um específico pra pele negra. O que que a gente coloca que é, enfim, do mesmo resultado e o que que a gente pode esperar desse que é uma novidade? No final, realmente, a pele fica lisinha? Fica lisinha. Então, o resultado é muito bom. Então, não mudou nada de... Antigamente, a eficácia continua sendo a mesma, então, acaba com os pelos mesmo. Então, pode ser feito, além de pele negra, quem está bronzeada, que antes, ou com alguns aparelhos, não é possível fazer. Com esse aparelho bacana é que pode fazer mesmo em pele bronzeada. Então, pode fazer o ano todo, durante o verão. Porque também tinha isso, só podia fazer no inverno. Que legal. Então, hoje em dia, é muito mais seguro e pode ser feito no ano todo. E no corpo todo. No corpo todo. E aí, uma particularidade da pele negra, que é super interessante fazer a depilação a laser, que é uma pele que tem mais tendência de formar foliculite, que é o pelo encravado e a inflamação. Como o pelo, ele sai do bulbo já espiralado, ele tem mais dificuldade de sair da pele e gera muita inflamação. Tanto em homem, na barba. Então, o homem com a pele negra tem maior chance de formar foliculite e acaba ficando com muitas manchas nessa região e sofre muito com isso. Então, a depilação a laser é o melhor tratamento para tratar essa foliculite de barba e também nas mulheres, em virilha, perna, tudo isso. Olha, gente, os meninos estão, já podem fazer laser. E não dói nada, né? Não, um pouquinho, mas é bem insuportável. Dói muito menos. Uma picadinha. Vamos para a perguntinha do público, então, que já tem várias. Quem escreveu para a gente na tela? Olha lá. Obrigada, Andressa. Um beijo para você. Tenho muita alergia e me adaptei com cera. Tenho muitos pelos e gostaria de saber se o laser é contraindicado para a dermatite atópica. Não é contraindicado. Então, pode fazer depilação a laser, quem tem dermatite atópica, sim. E a dermatite atópica, sempre você vai ter que só ter o cuidado de sempre hidratar. Então, se está com a pele hidratada, mas não tem problema nenhum, pode ser feito assim. Ô, notícia boa. Vamos lá, perguntinha. Obrigada, Vá. Um beijo para você. Você tem algum tratamento para prevenir cravos e espinhas nas costas? Então, o mais importante é fazer uma limpeza adequada com sabonete para controlar a oleosidade dessa região. Tem muita gente que tende a ter mais tendência de ter espinhas nessa região. E tratamento com ácidos. Pode ser feito peeling, limpeza de pele. A alimentação influencia nessa questão da oleosidade da pele? Porque a gente já falou tantas vezes e eu sempre fico nessa dúvida se é mito ou verdade. Porque como a alimentação influencia em tudo? E aí? Tem. Hoje a gente sabe que influencia sim. Então, principalmente na causa da acne, a alimentação influencia. São algumas substâncias. Então, alto índice glicêmico. Não é o chocolate, aquela coisa. Ah, o chocolate. Não é o chocolate. É o açúcar. É o açúcar. Tá. Então, é o açúcar que influencia. Às vezes, alguns derivados de leite também podem influenciar. Não é em todo mundo, mas em algumas pessoas isso é bem nítido. Que interessante, né? É impressionante como a alimentação tá envolvida com tudo. Eu vou fazer uns agradecimentos, então. Eu vou agradecer aqui a nossa enfermeira, Daniele. Obrigada. Que hoje veio fazer a demonstração. Vou deixar um site pra vocês. Que é... Ah, meu Deus. Eu vou soletrar, tá? I-B-T-L-A... Eu acho que é IBT Lasers, né? Que é o teu... LBT. LBT, desculpa. LBT Lasers, tudo junto. .com.br. LBT Lasers, .com.br. Um beijo e um agradecimento a Maxoma. Maxoma.com.br. Que hoje mandou a Nátaly toda linda. Parabéns, viu? Tá maravilhosa. Maravilhosa. E um agradecimento a nossa queridíssima, sempre com a gente, é da Clínica Adriana Vilarinho. O trabalho da Nátaly Haddad, que é o 3550. Vou deixar o contato de lá. 8222, 3550, 8222. E o seu Insta qual é? É Nathaly Haddad, underline Dermato. Nathaly Haddad, dois Ds e o D no final, underline Dermato, pra quem quiser segui-la. E esse trabalho maravilhoso. E esse trabalho maravilhoso.